Música Isso é, isso é, gente É, eu acho que você bateu com o cabeçudo Ela boteu na cara, né? Mamãe, eu sou filho, quero ir pra casa Olha, eu não fiquei assustada Desculpe, vamos pra dentro, pra dentro Desculpe, não Para você, eu vou nojo Oi? Meu filho, eu enrolo Ô, papai, filho Tô desesperada pra comer o bichinho Filho, esses daí não são pra comer, são pra brincar Aí já tem, já tem Tchau Tchau